E aí pessoal, tudo bem com vocês? Zupman aqui, vamos continuando com Dead Space Na última parte a gente parou aqui A gente tá dentro da nossa nave, né Nossa querida... Esqueci o nome agora, né Mas foi mal Prometo que eu vou lembrar ainda Eu já não lembro mais como é que jogou isso Pega lá Gente Tá, agora tá funcionando Beleza O controle tava funcionando Tá, vamos ver pra onde a gente tem que ir Beleza, a gente tem que ir pra lá A gente tá na borda da Cara, esqueci o nome dessa nave É da Ishimura A gente tá na borda da Ishimura A Ishimura Onde foi que aconteceu o primeiro jogo Por que que a gente tá aqui Eu não lembro É pra gente fugir, né Caralho Caralho Toma o botão pra cima que não tá funcionando Caralho Então, vamos ver Agora... Agora... O cara fica fazendo umas luas nesse reloco, um barulho mó estranho aqui. O cara resgatou a NASA do Cerrado, era cheio de luz. O cara matava ele. Pelo que parece, não tem mais nada aqui. Isso é muito bom. Achei o ar. Achei o ar. Achei o ar. Tem que falar. Vamos embora. Opa! Achei o ar. 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 O cara não tem mais. Escofado. Não sei. Não tem como fugir dessa bomba A superar Eu vou negar lá É não É não A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Também me deu um monte de munição daquela arma e eu não usei a arma Deus, que burro eu fui Ai, que cargada Cara, corte esse braço logo Caramba, mano, eu não vi nada, velho, tava escuro Ah, jogo, para de roubar Caramba, velho, o cara me cortou as minhas perninhas, mano Toda vez eu morto com menos vida, mano Mas eu perro Não, 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 não Isso 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 Gente, eu tô cagado, eu não sei por onde eu tô aqui, tá? Maravilha Cara, eu não sabia que tinha que bater nos bons pedras, me dar as coisas Como que eu vou fazer aqui? Tá Por favor, por favor Olá Olá O que você está fazendo? Vamos lá que eu vou ter que hackear Nossa senhora Nossa senhora Nossa senhora Vamos lá Vamos lá Vai ter que ir Ah, até que esse foi rápido Volta aí na base Ah, ele falou assim Eu tomei no cu, mas Tá, beleza Beleza, deixa eu só recarregar minhas armas aqui, né? Ok já sabe como é que eu trabalho, sempre salvando 20 horas jogando já sim, simplesmente somos pobres acho que vou equipar outro tem a 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 E aí! Vai fora, vindo! Opa! Mentira que você ainda tá ali! Cara, você não tem pouca? Você vai cuspir em mim ainda! Dá uma mais forte, né? Tá aqui que cê veio! Tá aqui! Cara, dá onde cê veio? Que fruto! Que fruto! Maravilha! Caramba, mano! Que parte chata! O que é isso? O que é isso? Onde cê veio, irmão? Agora ele gosta do peixe! Estão correndo! Vai! O que é isso? O que é isso? Caramba, cadê? O que é isso? Cadê ele? E aí, o que é isso? Caramba, gente, eu vou terminar esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Rapaz, velho, que parte difícil Deu uns 20 minutinhos já Muito obrigado, falou, até a próxima É nóis